E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa. Eu tô de boa, tô de boa demais, porque hoje galera, o negócio é o seguinte, hoje é dia de mudanças, isso mesmo, dia de mudanças. Ih, que merda. Mas Mike, o que que você vai mudar, o que que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, o que você vai fazer seu louco? Hoje é dia de mudança na XJ6, até por isso que o Jack tá até bravo comigo, porque ele não pode sair de moto comigo, coitado do cachorro. Bom dia, mas vai dar uma volta de XJ, eu prometo. E bom, vamos lá, antes eu queria dar um aviso bem rápido. Muita gente me pergunta qual que é o editor de vídeo que eu uso pra editar os meus vídeos. E galera, o editor de vídeo que eu uso é o Filmora Wondershare. Pra quem não conhece o Filmora Wondershare, você encontra ele aqui no primeiro link da descrição. Pra você fazer um download por lá, mano, você consegue fazer vários efeitos no vídeo, consegue cortar, consegue colocar texto, você consegue fazer uma infinidade de coisas pelo Filmora Wondershare. Então, se você quiser usar o mesmo editor de vídeo que eu uso, vai lá no primeiro link e faz o download, beleza? Então, o que que a gente tem que fazer aqui hoje, galera? Vocês estão vendo o jeito que tá a moto. A moto tá com as rodas, mano, muito feia. E, mano, tá muito zoado a pintura dessas rodas. Tipo, já tá desbotado, já não tá mais legal. Igual tem que ser, não tá aquele negócio top, não tá... Tem que tá top, tem que ficar lindo, né? Porque senão as interesseiras não querem a XJ também. É verdade. Aí vai ser a Today e a XJ. A Today e a XJ. E o Jack. Hey, Jack! Ó, pra vocês verem o jeito que tá aqui, ó. O negócio tá descascando, mano. Tá feio, tá muito feio. Você é doido, filho. A da frente até que não tá tão feio, mas mesmo assim, ó. Você olha ali no cantinho, tá também. O negócio, tipo, tá meio zoado. Então, vamos pegar ela. Antes, eu preciso passar na oficina que fez a revisão nela pra mim. Por quê? A luz do óleo tava acendendo. E eu acho que vai precisar dar uma completadinha, né? Porque senão o negócio pode dar pane na nave. Vai entender, vai entender. Bora, motoca! Ihuuu! Ihuuu! Bom, cheguei aqui na oficina. Ih, mano. Você veio fazer aqui também? Mano, aqui, ó. Minha moto, ó. Eu vim dar um rolê com ela. Você quer tirar racha comigo? Eu quero, vou assim. Sua moto nem tem motor, doido. Vai, Paulo. Vai, religa, vai. Pera aí, calma aí. Dois, três, e... Aí. Ihuuu! Que merda, hein? O rolê mais longo que você deu nela esse mês. Foi, mano. Então, uns dois meses tá parada. Mas quando voltar, vai dar pau, viu? É. Vai dar couro. Olha, motoca! E você que aquela moto barulhenta lá? Ah, foi barulhinho. Eu tinha, né? Soltando, barulhinho. Soltando. Treque, 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 treque. Falei que tá piga, mano. Foi barulhinho. Não, é bom. Bom, então, olha ali. Tá trocando. E agora, vamos levar a laxa de jota pra deixar pintando as rodas. Vamos ver o jeito que vai ficar na hora que pintar essas rodas. Mano, tô ansioso. Muito ansioso. Bom, cheguei aqui na oficina. E agora que o bicho pega, que a gente tem que decidir qual que é a cor que a gente vai colocar na roda da moto. Igual eu falei. Olha o jeito que tá aqui. Tá tudo descascado. Cor que dá pra colocar ali. Eu acredito que se nós fizesse... Azul já foi. Verde já foi. Não, mas agora é uma cor pra ficar, né? Vermelho, mano. Pra combinar com todos os seus acessórios aí. Pode crer? Pode ser? Pode ser, moleque? Eu acho que só tem que ser um vermelho assim, ó. Parecido com esses das pecinhas aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse vermelho aqui. Aqui. Aqui do guidão. É mais difícil de conseguir. Eu não sei se vai dar certo. Dá pra tentar. Dá pra tentar. Você acha que dá pra fazer que tipo de vermelho aqui? Eu acho que o negócio tem que ser vermelho mesmo. O vermelho, tipo, do retrovisor aqui, ó. Dá pra puxar pro retrovisor, pro guidão ou pro slider? Você que escolhe. Então, mas eu acho que esse aqui ainda tá um pouco meio rosa. É, então. Vou puxar mais pro vermelho do guidão. Meio rosadinho, parece, né? Tá vendo aqui, ó. O guidão com o ambas de direção, tudo certinho. Aqui, né? É. O vermelhão, né? É. Mas aquele brilhante, né? Brilhante. O top, o pica. Bom, eu acho que vai ficar da hora com esse vermelho aí. Só aqui, só pintando pra gente ver mesmo o resultado final. Eu acho que não é muito difícil ficar melhor que tá, né? Porque o jeito que tá aqui, tá feio. Tá feio, tá acabado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você esfrega, ó. Sai a tinta. Fazer o seguinte, então. Vou deixar a botoca aqui. Deixa com a gente. Quanto tempo você acha que demora? Ah, uns três meses, tá bom. Três meses? Três meses. Ah, então vou ter que deixar a laranja. Até 2019 ela fica pronta, Vi. Relaxa. Não, uma semaninha já era. Uma semana? É. Muito tempo? É nada. Muito tempo. Tem que ter fé. Vai ficar bonito, vale a pena. Eu acho que uma semana é muito tempo pra eu ficar longe da XJ. Tem que fazer em meses, Marcelo. Tem que fazer menos tempo. É verdade. Eu vou tentar, mano. Cinco dias. Tá bom pra você? Então vou fazer o seguinte. Como é começo de semana, vou deixar a moto aqui a semana inteira. E final de semana eu busco. Dá tempo até final de semana, não dá? Dá tempo. Fim de semana você tá com ela pintadinha, filé. Ah, espero ver então. Então demorou. Demorou. Partiu desmontar. É, eu vou ajudar, né? Fazer o que? Vamos embora. Vamos embora. Então vai soltar pra mim também? Então. Então essa vida não é trollagem, viu? Vai deixar o copo acerto também? Não, vou levar. A mochila vai deixar também? Vou levar. E a gente aceita dólar, viu? Agora. É, agora em dólar também. É melhor em dólar. Eita. Bom, então vamos deixar a moto aqui. E durante a semana eles vão pintar. No final de semana eu volto pra buscar. Beleza? Bom, vamos indo nessa então. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o likeão aqui que é muito importante. Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Porque todo dia tem vídeo novo. E lembrando, pra quem não tem a camiseta ainda do canal, vai lá no primeiro link da descrição. E garante a sua. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima e é nóis. Valeu. Fui.